Olha só! Exatamente, Lili! Ah, Karina! Ela diz o seguinte... Boa tarde, Paulo Roque! Olha, eu passei uma situação muito difícil, eu estou grávida e peguei um ônibus para trabalhar e ninguém me deu assento. Eu fui até a cobradora para me ajudar e aí piorou a situação. Resumindo, eu fui até o final do meu destino em pé, grávida, de sete meses. Eu já liguei para a empresa, mas ninguém fez nada. Eu gostaria muito, Paulo Roque, de saber o que eu posso fazer, porque eu não posso aceitar essa situação. É muito difícil. Acerta ela em não aceitar a situação, né, Paulo Roque? Olha, Lili, que situação constrangedora da Karina, né? E saber... Você sabia que o Distrito Federal tem uma lei que é exemplo em todo o país? Porque na maioria dos estados tem uma lei dizendo o seguinte, que você tem que reservar quatro lugares preferenciais no ônibus, no transporte, no vagão de metrô, para pessoas portadoras de deficiência, grávidas, idosos. Aqui no DF, não. Todos os assentos são preferenciais. Ai, eu não sabia disso. Tem aqui a Lei 5.984 de 2017. Mas olha... Olha só, a questão não é a lei, é a cultura. É o respeito, é a cultura do respeito. Eu, por exemplo, eu venho de uma região em Minas Gerais, onde nós fomos educados assim. Você está em qualquer lugar, precisa ser transporte público, não. Chegou uma pessoa mais idosa, chegou para uma grávida. Imediatamente, meu pai já falava, levanta meu filho, dá lugar para ela. Isso é uma cultura, isso vem de berço. As pessoas têm que ir preparando isso. Mas aqui no DF tem uma lei. E o que chama a atenção é que ela foi, inclusive, falar com a cobradora e não resolveu absolutamente nada. Nesse caso, a empresa de ônibus poderia, inclusive, ser multada. Porque ela pediu providência e nada aconteceu com ela. Mas, independentemente da providência da empresa de ônibus, sabe que eu sugiro... Diga. Eu sugiro o seguinte. Você que está nos ouvindo agora, você consumidor, colabore com a lei. Seja você um cumpridor espontâneo da lei. Para que ninguém seja obrigado a cumprir, forçado a cumprir aquilo que é o óbvio, é o básico. É o respeito a outra pessoa. A pessoa está grávida, ela estava ali no sétimo mês. Imagina, aquela quantidade de gente ali não ficou constrangida de ver uma senhora grávida, com sete meses. Ninguém ficou de fato. E ali o seguinte, dando lugar para ela. Poxa, como é que a gente quer construir uma sociedade melhor, mais humana, sem o respeito? Não é a lei que vai impor o respeito. Antes de tudo, isso tem que estar na nossa cultura. Gentileza traz gentileza. Agora, nesse caso, como ela acionou a empresa e nada fez, ela pode, inclusive, no juizado especial, contra a empresa e cobrar uma indenização para que a empresa imponha o cumprimento dentro dos seus ônibus. E não vão pedir provas para ela? Ela precisa de provas? Ela pode. Seguramente, hoje todo mundo tem celular, né? Hoje todo mundo tem celular. Ela bate uma foto ali. A maioria das pessoas faz isso hoje. Isso é prova. Agora, a situação dessa cobradora, né? Também. As coisas hoje estão muito violentas, né? Né? Estou me pondo um pouquinho no lugar da cobradora de, de repente, nem pensar em... Ela poderia, educadamente, não impor a força. Gente, nós temos uma senhora grávida aqui. Alguém poderia levantar para dar lugar a essa senhora. Aí ela está fazendo a parte dela, né? Veja, a gente está fazendo a parte dela. Ela não está pedindo que ela use a violência. Mas o problema é que ela não fez nada. Ela ficou literalmente de braços cruzados. Entendi. Entendi. Tá certo? E as pessoas só levantam muitas vezes quando a pessoa está ali, está vendo visivelmente que ela está grávida. Ah, não. Estou com um quarto de cinco meses que também precisa dos meus cuidados. Ninguém dá trela nenhuma. Em São Paulo é assim. Tem até reportagem nesse sentido. Idoso também é totalmente ignorado. Idoso, falta de respeito. As pessoas têm raiva. Olha que absurdo. Sem respeito nós não vamos a lugar nenhum. Falou tudo, Paulo. Precisamos desse respeito às pessoas. Se coloque no lugar. Amanhã você vai ficar idoso. Amanhã tua mulher vai ficar... Você vai casar, sua mulher vai ficar grávida. Não é assim que você gostaria que ela fosse respeitada? Que você fosse respeitado? Que seu pai fosse respeitado dentro do ônibus? Respeite, então. Isso gera essa irradiação, essa contaminação pelo respeito. Muito bem. Ouviu aí, Karina? Tome providências. Você tem toda razão.